Fácil. Tomou, cara? Fácil. Mais alto? Fácil, mulher. Não é fácil, não. Minha gente, eu saí de casa porque ontem eu mandei minha irmã lavar umas roupas e não enxugou, porque choveu aqui. E essas roupas eu preciso... Oi, minhas vidinhas, boa tarde. Quando a vida do pobre não é fácil, ó. Não é? Não é fácil, não ouvi. Fácil. Muito, é, má. São as bermudinhas que eu gosto, a domingueira, a sabadeira, entendeu? Então, Arthur, você pode me ajudar aí, estendendo aí atrás do carro? Tem não, mulher, eu não estendendo aqui. Tem sim atrás, porque o sol bate. Tem só pá. Tá não, só pá da não, tá só uma coisadinha. Tá suadinha. Mulher, bota aí. É porque, menina, quando bota aí no vidro, o sol bate, esquenta o vidro, né, Maxwell? Mulher, aí coisa, enxuga. Desde Maricaju, Bruna, vai isso, amiga, me ajuda. Eu devia ter ido no autocarro. Tá, mulher, mulher, me dá coisa. É pra fazer a gente de varal. Mulher, porque quando o sol bate ali no vidro, né, amigo? Aí o sol esquenta... Pera aí, mulher, o sol esquenta o vidro, aí enxuga. Pronto, estendidazinha, aí. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Quando o sol bate assim no vidro... A mãe Cassinha não estendendo. A mãe Cassinha tá na praia tem dois meses já. Mentira. Antes do Reveillon, ainda tá lá na praia. Manda essa filha do filho do meu. Vem ter embora, mulher. Olha, tem dois meses que a mãe Cassinha tá na praia. Não voltou mais. Ela é Maxwell. Ela é aposentada, amor. Esqueceu. Olha, vida boa. Ela é aposentada. Vem ter embora, mãe Cassinha. Cuida da tua filha. Eu já tô... Caí no meio do mundo também. Estamos quito. Mas é Maxwell ele, viu? É Maxwell ele, porque eu também sou Maxwell. Ei, Maxwell, você quer ficar comigo? Você quer Maxwell? Você quer Maxwell? Você quer me dar um beijo? Oi. Você vai me pegar, né, Max? Max? Max, o é zinho. Zinho não, meu zinho, sou eu. Eu sou o zão. É o zão, mulher. Mas é tudo zão. Max, você vai me dar um beijo. É tudo zão. Vai me dar um beijo? Eu não sei ganhar nada pra esse Max, seu é. Eu amo quando você faz isso, tá? Maxi. Olha, meu irmão. Você olha o celular, você dirige. Os dois não dão. Eu, hein? Eu nem a vida que tá em isso aqui no Brasil. É doido não também. Maxi. 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 Agora me diga, o Matt vai enxugar minha roupa ali na chuva achando que ia fazer sol. Eu queria que o sol batesse ali no vidro, esquentasse pra enxugar. Meu Deus, é o quê? Passa ferro, né, Bruno? Eu já fiz isso muito, olha. Vocês entenderam o que fazer, né? Bota lá atrás pra o sol bater, esquentar e enxugar a roupa. Pronto, eu acho que vai dar certo. Aqui não caiu um pingo de chuva, olha. A pista sequinha, sequinha. A gente chega a estar abafado, quente. Vai enxugar as roupinhas dela, Bruno. Se você tiver um sonho, desista. Nho. 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 Olha só o cabelo da Barbie Girl. Nho. É bem assim que ela faz, né? Eu amo. Eita, olha aí. Olha o sol aparecendo. Eita, cadê? Não tô vendo. Cadê? Olha só o cabelo da Barbie Girl. Nho. Nho. Cadê o balançado do cabelo da Barbie Girl? Nho. Eu amo. O sol, mulher. Só você que tá vendo. Eita, tá aí. Olha lá, tem sol. Ai, meu Deus, vai dar certo. Nho. 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 Olha só o cabelo da Barbie Girl. E agora, velho? Vem a chuva por ali, minhas roupinhas ali, minha gente. Olha. Minha roupinha ali, hein? Vai dar certo. Pronto. Agora vai seca de ver minha roupa. Mulher, tá rindo, filha da gota? Agora, agora seca, tá? É pra rir não, viu, amiga? Não ria. Não ria. Chore comigo. Chore isso. Chore comigo. Agora... É o quê? Eu tô vendo aqui, já tá em chuva. Pare de deboche com a minha cara, viu? Hoje tá em chuva. É o que eu fiz aqui. Se botar, se botar uma panela em cima, água ferve. Então, o que é isso? Mas é como... É o que eu fiz aqui. Não tá nem pra ver de nada. Meu Deus. Pronto, eu acho que vai dar certo. Aqui não caiu um pingo de chuva, ó. A ficha sequinha, sequinha. A gente chega até abafado o quê? Você vai enxugar as roupinhas dela, Bruno. Você vai ser de novo. E aí